Ah, Janaísa, tá aqui delicada, igual um mamute, igual um outro, igual. Tudo bom, Jana? Tudo. Gostando do programa, gostando de aprender sobre as nossas duas etiquetas? Eu tô vendo as etiquetas e eu tô assim, dando risada, porque no dia a dia a gente faz tanta coisa. Tanta coisa, né? Mas é isso que eu falei, no dia a dia a gente tá livre, né? Pra gente fazer o que... Nossa, nossa casa, a gente come de que a gente quiser. Agora, pode acontecer de você ser convidada e aí, né? Com certeza, com certeza, é importante saber. Por mais que você não ligue, a gente tem que estar preparado pra qualquer situação, né? De quem que é essa mesa? De que signo? Que signo gostaria de ter um primeiro encontro ali com a Sara? Nossa, com certeza eu começaria pelos signos de terra, né? Capricórnio, Virgem, Touro, são signos que ficariam muito felizes de ter um primeiro encontro, chegar na casa da pessoa e olhar uma mesa assim, né? Dentro dos signos de fogo, eu colocaria Leão, por conta da sofisticação, de ser uma coisa bem elegante, bonita. Dentro do Diágua, o escorpião, né? Que eu acho que ficaria também com os olhos nossos, porque é a questão do preparo, né? Da pessoa ter pensado nele pra fazer aquilo, pra organizar aquilo também. A Janaísa tá aqui hoje, gente, pra falar a respeito do primeiro encontro. Sabe aquele primeiro encontro que dá um friozinho na barriga? Pois é, esse primeiro encontro, dependendo do signo da pessoa, o que vai mais agradar ela? A nossa produção está bem criativa. Ou seja, o primeiro encontro de acordo com cada signo. A gente vai começar por qual produção? Fogo. Signos de fogo. Pode colocar aí a vinhetinha. Ares, Leão e Sagitário. Tem gente de fogo aqui. Eu sou Leão. Sou Sagitário. Você é ascendente, Leão também. Sara, que signo você é? Gêmeos. Gêmeos. E aí, então, Leão, Ares e Sagitário. É, o signo de fogo, ele sempre, pra quem vai fazer um primeiro encontro com o signo de fogo, tem que saber que, assim, eles já não são muito a cara do fazer, do produzir. Eles gostam, são mais práticos. Então, ir a um lugar, por exemplo, um bar que esteja na moda, que tenha drinks, que tenha música, que a pessoa possa... E também, os signos de fogo, eles têm uma tendência a querer ser visto. Então, eles, provavelmente, fazer um date muito intimista, só você, a pessoa, a pessoa pode achar, o signo de fogo pode achar meio entediante. É aquela coisa assim, é mais legal eu contar pros outros que eu sair com você, do que sair com você. É, não vou também, né, falar dessa forma. Mas, assim, ele gosta de ser mostrado. Entendi. Então, se a pessoa convidar ele pra ir num barzinho que tá na moda, ele vai falar, olha que legal, já tá me levando no bar da moda, já tá interessado em que as pessoas me vejam com a pessoa. Então, assim, um lugar que ele possa se comunicar, que ele possa ser extrovertido, que ele possa conversar. E aí, às vezes, nesse ambiente, ele já vai encontrar algum amigo e falar, ah, tô aqui com fulano. Então, assim, um lugar que ele possa... A vontade, pelo que eu percebi. Ficar muito à vontade, sem ser nada muito formal, que ele possa se divertir, ter uma comunicação leve, e que ele possa também ser visto, que ele possa se mostrar, ainda mais se for um lugar em que ele encontre pessoas que conheçam ele. Pra que o outro veja e fale, nossa, essa pessoa é conhecida. Olha, olha, essa pessoa conhece bastante gente. Mas quase não tem isso aqui em Rio Preto? Quase nada. Você viu que agora eu vou te cumprimentar diferente quando eu te encontrar no restaurante, né? Não é? Você viu, né? É. Nem vem na minha mesa. Então, porque é signo de fogo. Vai de longe, assim, ó. Porque eu sou sagitário, você é leão. Signo de fogo tem isso. Nossa, a gente derruba essa mesa na minuto. Isso, vai. Tu quer abraçar, quer levantar. Exatamente. Então, para os signos de fogo, num primeiro encontro, eu aconselho um lugar mais extrovertido, mais jovial, com música, em que ele possa se expressar, se comunicar, ser visto, mas que ele também possa se arrumar para estar com a pessoa. Muito bem. Agora, a gente está batendo um palco com a Janaís aqui a respeito dos signos. Quando você vai ter o primeiro encontro com alguém, por que importa você saber o signo da pessoa? Agora são signos de terra. É isso, Jana? Touro, virgem e capricórnio. Ai, 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 ai. São metódicos, organizados? São organizados e gostam de coisas bem formais, assim. Tem uma tendência a gostar de coisas formais. Então, o primeiro encontro para esses signos seria um jantar em um restaurante bacana, que tenha uma comida boa, aprecia muito essa coisa do paladar, entendeu? Um lugar que seja cheiroso, sofisticado, nada informal. Diferente do fogo, que há um barzinho com drinks, com... Não, uma coisa mais formal. Então, um restaurante que esteja na moda, mas que tenha uma boa comida e que esteja só os dois. Ah, é? É, evitar ambientes em que tenha muita gente, em que seja uma coisa muito comunicativa, muito extrovertida. Não, os signos de terra, eles vão gostar mais de uma coisa entre os dois. Que ele possa conversar, que ele possa observar o outro, porque o signo de terra tem muito isso, né? Antes dele se expor, ele vai querer observar o outro. Então, um lugar em que ele possa ouvir o outro falar e observar tudo, viu? Detalhes, ele vai observar como a pessoa vai se comportar na mesa, vai observar, por exemplo, como se uma pessoa encontrar alguém no jantar, como ela vai se comportar, porque eles são metódicos nisso. É bom sair, então, touro com touro, capricórnio com virgem, virgem com touro. O bom de conhecer é isso, né? Porque aí, às vezes, você pega um signo de fogo, que gosta mais de uma festa, que gosta de lugar mais agitado. É exibido, é isso. Isso, é exibido, que gosta de usar cores, mais pra fora. E você pega... E aí, uma pessoa de terra, que já quer uma coisa mais pra dentro. Então, assim, evitar cores muito extravagantes, ele gosta de ser discreto. Ao contrário do fogo, ele não quer ser visto. Ele pode até sim ir a um lugar público, né? Em um restaurante, mas ele não quer alarde, ele não quer festa em cima disso. Ele quer uma coisa mais discreta mesmo. Isso é chique. Olha só o WhatsApp que a gente recebeu. Uma exposição também é legal. Ah, é? Por exemplo, uma amostra pra signos de terra. Gente, vamos fazer um encontro lá de casa. Levar a pessoa pra conhecer, ele vai gostar de falar sobre isso. Conheço um sofá ótimo pra esse date. Lá no estúdio da Influência. Perfeito. Então vai lá que você vai adorar o sofazinho. A Adriele disse assim, ó. A mesa está linda. Quanto às aulas de etiqueta, então amo isso. Etiqueta combina com o meu signo de virgem. É isso aí, Adriele virginiana. Olha só, Sara, todo mundo gostando da sua mesa aí. Esse signo que a gente acabou de falar, de terra. Realmente gosta muito de olhar, dessa coisa do visual. Não pode estar de qualquer jeito, né? Chegar e estar de qualquer jeito não é... Não, tem que estar arrumadinho. Tem que estar arrumadinho, tem que estar organizado. Mas é... E como a gente já falou outras vezes sobre o signo de terra, por mais que eles sejam jovens, eles têm uma tendência a ter uma energia que parece que a pessoa é bem mais velha do que a idade dela, né? Então eles gostam mesmo de assuntos. Então assim... Mais... É, pra você convidar. Aí é um museu, aí é uma amostra de arquitetura. É uma coisinha que você vai precisar se dedicar mais. Exatamente, vai precisar. E você tem que saber, quem estiver no date, no encontro, saber que você vai estar sendo observado, assim, nos mínimos detalhes. Eu, hein? Estaria perdida. Bom, tenho um recado pra você agora. Quero te agradecer por ter vindo, por ter feito esse convite pra todos nós aqui, viu? E parabéns mais uma vez. Obrigada, Miriam. Já tô de volta com o SBT e você batendo papo aqui com esses dois queridos. E Janaísa, você não sabe, estamos recebendo WhatsApp pra falar do Signo, mas não é pra casar com o Signo, não é pra casar com você. Comigo. Falou que você é a coisa mais linda do mundo, tem gente apaixonada do outro lado. Nossa, muito obrigada. E seu namorado, como é que fica nessa história? É, meu namorado tá vendo aí, ó. Já rola um pedido aí, já. Chamou. Já chamou, né? Tá vendo? Sem impressão. Depois eu mando um print pra ele saber que é verdade. Agora vamos lá, se você for ter o primeiro encontro com o Signo de Ar, que seria Gêmeos, Libra ou Aquário. O que essa pessoa tem que se preocupar? Isso, Signos de Ar, eles são muito curiosos, eles gostam de coisas inovadoras. E gostam também da diversão. Então é legal convidar eles pra ir a um parque, pra ir a um parque de diversões, pra ir a um circo, pra fazer coisas que sejam joviais também, mas que ele fique bem à vontade, e aí no meio do caminho toma uma água de coco, ou come uma pipoca, um cinema pra uma comédia... Coisas leves, então. Pra uma comédia romântica, coisas bem leves. Signo de Ar, eles gostam de coisas leves e inovadoras. Tá fácil, gente. Então, por exemplo, até também uma exposição que tenha de coisas diferentes, tecnológicas, eles também gostam muito disso, de inovações. Então o Signo de Ar é sempre uma coisa bem leve, não muito festa que nem fogo, nem muito formal como terra, mas de uma forma leve. Então um passeio no parque, convidar pra andar de bicicleta, fazer coisas mais leves, o Signo de Ar gosta mais disso. Tá fácil, tá mais baratinho, né? Se tiver com um orçamento curto aí, namora alguém nesse signo. Agora vamos lá, Signo de Água. Signo de Água. Mas então, é o Câncer, o Escorpião e o Peixe. Isso, Câncer, Escorpião e Peixe, Signo de Água, eles são mais emotivos, eles são mais sentimentais. Então eles gostam mais de encontros que sejam a dois, e de preferência que a pessoa os chame para comer na casa dele, por exemplo. Hum, danado. De saber que a pessoa, ela pensou, ela cozinhou, ela escolheu um vinho para aquela pessoa. Tudo muito emotivo, tudo muito emocional. Então assim, que aí a pessoa coloca uma música, mas que estejam só os dois, de uma forma diferente do Terra que gosta de ir a um restaurante sofisticado, uma coisa mais... Não, mesmo que seja uma coisa simples, mas se a pessoa chamar as pessoas de água para estar em casa, e ela ver, nossa, fez tudo isso pensando em mim, ter um chocolate, ter uma bebida que a pessoa gosta, ela vai se sentir mais acolhida. As pessoas de água, elas gostam de se sentir acolhidas, importantes. Olha que legal, né, gente? Eu acho bom a gente conhecer o signo das pessoas. Eu gosto, eu acredito, né? Cada um com a sua crença. Mas por quê? Na hora que você vai presentear essa pessoa, você acerta. Na hora que você vai montar uma mesa, você pode pôr as cores preferidas, você já vai acertar. Na hora que você for dar uma roupa de presente, você já sabe a roupa que você vai dar. Ou seja, você vai mais rapidinho, já chega no seu objetivo. Obrigada, Jana.